Artistas de variedades como Robbie Ratt Jr. apresentam-se com sucesso no Café Concerto, onde há anos funcionava o Teatro Rival. O Rio de Janeiro volta a ser uma boa praça para a ribalta colorida da revista, cujo único e indispensável compromisso é o de divertir a plateia. O Rio de Janeiro volta a ser uma boa praça para a ribalta colorida da revista.